Olá pessoal, tudo legal? Bem-vindos ao canal, aqui quem fala com vocês é o Bravo Eu vou mostrar pra vocês agora um farm maroto, pra você pegar bastante XP, itens e etc Através desse local aqui no mapa, tá? A localização é esta, nós vamos farmar esse bichão aqui, o local dos tirânicos Beleza? Através dessa fogueira, precisamos do arco de flecha lacerante Vamos mirar aqui nas armas do bichano Já caiu uma Do outro lado também, caiu as duas Certo? Agora teremos que pegar as armas que droparam Onde dropou? Temos que pegar a própria arma nele Dá pra fazer Tira bastante dano Não! Não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai pegar uma palpa ali pra ajudar, né? Mas é isso. Vamos aqui, ó. 3 mil. Pronto, experiência. Vamos salvar aqui para a fogueira Salvar o progresso E bater aquele suicídio maroto Quando fazemos isso Novamente dá o respawn Do tirânico e é só repetir O processo Beleza? Dessa forma dá para poupar rapidinho Dá para pegar bastante itens lendários E seguir No jogo de forma tranquila Beleza pessoal? Espero que tenham gostado dessa dica Um abraço a todos Tchau, tchau